Com a delicadeza do artesão e o rigor do cientista, o arqueólogo desvenda o passado. Estas imagens mostram escavações no Piauí nos anos 70, coordenadas por Niede Guidon. Ao longo de 40 anos de trabalho em equipe, ela criou a Fundação Museu do Homem Americano, o Parque Nacional Serra da Capivara, o maior em pinturas rupestres do mundo, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, e o Museu da Natureza, por envolver as comunidades locais, transformou vidas no sertão. A doutora Niede já deixou seu legado aqui para a gente, com a criação do parque, que aqui para nós era uma região esquecida, uma região pobre, e com a criação do parque mudou totalmente a nossa região, vindo universidades, hoje em dia já tem pessoas formadas em arqueologia, em história, eu mesmo tenho vários colegas formados em arqueologia que estão trabalhando em várias empresas do Brasil inteiro. Ela valoriza as pessoas da região, valoriza o passado dessas pessoas, e isso é o que faz bem para as comunidades terem orgulho de pertencerem à região da Serra da Capivara, e de terem esse patrimônio nessa região extremamente importante do semiárido. É uma pessoa que fizeram jogar a forma fora. Ela é uma guerreira? Com certeza. E tornou pessoas daqui também serem guerreiros. A vida da arqueóloga Niede Guidon se confunde com as descobertas que ela fez sobre a presença do homem pré-histórico na América do Sul, mais especificamente aqui nesta região, onde hoje está o estado do Piauí. Exilada do Brasil e dando aulas na França, onde já tinha estudado na prestigiada Universidade de Sorbonne, ela veio para cá na década de 70 para verificar as pinturas dos índios. Assim, o morador local se referiu a estas pinturas rupestres quando encontrou com ela numa exposição no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Ele não sabia que estava ajudando a mudar o curso da história. Lá no Piauí, perto da minha cidade, tem também essas pinturas de índios. E me mostrou umas fotos. Eu vi que eram completamente diferentes das de Minas. Ele me deu todas as indicações, como chegar até a cidade de Várzea Grande, que é perto de onde tem os maiores sítios. Isso foi fim de 63, 64, eu fui embora para a França. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Em 1970, eu vim numa missão francesa aos índios de Goiás. E quando eu terminei o trabalho lá, eu disse, agora eu vou ao Piauí. E vim para cá. E então, já me mostraram naquela ocasião seis sítios com pinturas. Que eu fotografei. E com essas fotografias eu consegui que a França financiasse uma missão de pesquisa para cá. Imaginar que isso não tinha importância nenhuma. Aí, a doutora veio em 70, mais ou menos, em 70 para 72. Eu peguei, caminhar mais velas, ensinando as tocas. E ajudando, eu já trabalhava também. A Serra da Capivara não tem nada igual no mundo. Por isso foi decretada patrimônio da humanidade. Ela foi decretada patrimônio da humanidade pela qualidade das pinturas e pela quantidade também. Restos de fogueiras e objetos feitos de pedras lascadas encontrados nos sítios arqueológicos do Piauí mudaram a compreensão sobre a chegada do homem às Américas. Pesquisadores norte-americanos afirmavam que o deslocamento se deu da Ásia para cá pelo Estreito de Bering. Há 17 mil anos, o mar teria congelado, criando uma ponte entre os territórios que hoje pertencem à Rússia e aos Estados Unidos. Nied afirma que a presença humana no Piauí é muito mais antiga, cerca de 110 mil anos, e que o homem pré-histórico também veio da África. A África passou por uma época de uma seca muito grande, cerca de 160 mil anos atrás, e eles vinham para o mar para procurar comida. E os ventos e as marés trazem da África aqui para o Nordeste. E acontece que aqui houve um esqueleto humano, um crânio humano, que foi estudado por especialistas que disseram que ele tem características africanas e não asiáticas. Havia descobertas aqui na América do Sul que eles não levavam em consideração. Mas agora tudo mudou, porque o ano passado, até nos Estados Unidos, eles descobriram um sítio, isso é datado, acho que, 160 mil anos. Quer dizer, não tenho mais nenhuma dúvida, o homem veio para a América muito antes. Niedigdon se desloca com dificuldade porque teve febre chikungunya. Aos 86 anos, lamenta que o aeroporto local não tenha entrado em operação para movimentar o turismo e a economia local. Passear no parque é um prazer, é uma maravilha. Existem paisagens lá que eu ia até lá só para olhar aquilo. O prazer é... Nascer do sol em certos lugares é coisa única. O pôr do sol também. A noite de lua no parque não existe coisa igual. Um homem pré-histórico não precisava pensar em construir uma casa, em ter um carro. Simplesmente era obter comida, caçar e pintar para se divertir. Tanto que... A noite de lua no parque não se alcança. Não tinha marginsas. Mas como um Kididiro também deve ser manual. Só um carro para se divertir. Então, me showa-o TreeFond. H Duck MinPD. A Serra? O quê? O quê? É... 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 Você... É... Éhan...